Diretamente, restante Lovefax Querendo ou não, nós é breque de giroflex, nós pesadão Dobo na visão, pra fora dá peito os cordão O bobo no pulso tá valendo seis barão Se a grana for bala eu tenho a munição, olho na vão Console da vela tá repleto de flor Teto, panorâmica, reganhado Tocas que não amem, brincar de amor Com duas no banco de trás e uma do meu lado Rolê aleatório com a bandida na favela Dry ice, back, descante, fuma tudo eu e ela Mas se controla, bebê, só não gela Se cê tromba de frente com a blazona na tua eta E gosto do carro, documento e habilitação Desce com a mão pra cima e entrelaça os dedos Mobaculejo na vela, eu fiquei boladão Tava limpinha, tinha mandado lavar mais cedo E aí, gordinho, joga limpo, faz o que da vida? Mó cara de bandido, já fez o mapa o crime E tá feroz, ele tá boladão com nós Tá perguntando sobre nós, vou te falar, doutor, se ligue Quem que é nós? Os mano que leva os malote dos playboy Que busca as gostosa de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nós? Quem que é nós? Os mano que leva os malote dos playboy Que busca as gostosa de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nós? Querendo ou não Nós é breque de giroflex, nós pesadão Dobo na visão, pra fora dá peito os cordão O bobo no pulso tá valendo seis barão Se a grana for bala, eu tenho a munição, olho na vão Consólida, vê lá tá repleto de flor Teto, panorâmica, reganhado Tô casca e não ama e brinca de amor Com duas no banco de trás e uma do meu lado Caralho Rolê aleatório com a bandida na favela Dryax, beck, descante, fuma tudo eu e ela Mas se controla, bebê, só não gela Se cê tromba de frente com a blazona na tua etra E gosto do carro, documento e habilitação Desce com a mão pra cima e entrelaça os dedos Mó baculejo na vela, eu fiquei boladão Tava limpinha, tinha mandado lava mais cedo E aí, gordinho? Joga limpo, faz o que da vida? Mó cara de bandido Já fez o mapa o crime E tá feroz, ele tá boladão com nós Tá perguntando sobre nós Vou te falar, doutor, se ligue Quem que é nós? Os mano que leva os malote dos playboy Que busca as gostosas de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nós? Quem que é nós? Os mano que leva os malote dos playboy Que busca as gostosas de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nós?